Viola contemplando a noite Toca na varanda, na porta da rua E nem precisa candinheiro A luz lá no terreiro Quem me traz é a lua Viola contemplando a noite Toca na varanda, na porta da rua E nem precisa candinheiro A luz lá no terreiro Quem me traz é a lua E se não for quadrada cheia a luz Que me clareia a luz do teu olhar E se não for quadrada cheia a luz Que me clareia a luz do teu olhar E a alma às vezes deixa o corpo Ante a tua ausência e vai pedir pousada Vai matar uma saudade Batendo na porta da tua morada E se você ouvir meu canto Nem precisa espanto Vem cantar também E se você ouvir meu canto Nem precisa espanto Vem cantar também Suave brisa que te trouxe Bem-vinda das nuvens do céu Com cheiro de terra molhada Vem na madrugada como flor e mel Suave brisa que te trouxe Bem-vinda das nuvens do céu Bem-vinda das nuvens do céu Quem me traz é o que eu não fiz E se você ouvir meu canto Eu souze brisa que te trouxe Tudo bem-vinda das nuvens do céu E se você ouvir meu canto Quem me traz é a lua E se não for quadrada cheia a luz Que me clareia a luz do teu olhar E se não for quadrada cheia a luz Que me clareie a luz do Teu olhar Obrigado